Esse é meu parceiro, mano DJ, moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Seu ficante eu posso ser, mas nunca seu marido Se quiser vamos fuder, mas tem que ser no sigilo Todas elas querem ser mulher de envolvido Todas elas querem ser mulher de envolvido Mas aqui o muro tá alto e namorar tá proibido Mas aqui o muro tá alto e namorar tá proibido Não vende golpes que eu sou bandido Ninguém vai acabar com a minha marra de furagido Não vende golpes que eu sou bandido Ninguém vai acabar com a minha marra de furagido Ninguém vai acabar com a minha marra de furagido Esse é meu parceiro, mano DJ, moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Seu ficante eu posso ser, mas nunca seu marido Se quiser vamos foder, mas tem que ser no sigilo Todas elas querem ser mulher de envolvido Todas elas querem ser mulher de envolvido Mas aqui o muro tá alto e na mora tá proibido Mas aqui o muro tá alto e na mora tá proibido Não vem de golpe que eu sou bandido Não vem de golpe que eu sou bandido Ninguém vai acabar com a minha marra de furagido Ninguém vai acabar com a minha marra de furagido Esse é meu parceiro, mano DJ Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Ninguém vai acabar com a minha marra de furagido